Vem sabendo o que cê vai fazer, pra depois não falar que engravidou de mim, tá ligado? Não, vem falar que eu sou não, vem falar que eu não sou pai do seu filho não, mano A gente ainda nem gozei de você, eu gozei na sua boca Vou gozar de piranha, caralho Eu tenho mulher, caralho, já falei pra você, mano Ô, tá tirando? Eu tenho uma filha, caralho Tá me tirando? Eu sei que é minha filha, caralho Minha filha não é filha de piranha, não É micelar novamente Ei, ei, que funkistano Só dá putaria pra elas, iado 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 Sou louco por novia, sou louco por novia Oi só panela nova, deixa a linguiça quentinha Mais brabo que São Paulo Na sentadão, na sentadão, dão no chão Na sentadão, na sentadão, dão no chão Tiffany Piranhona, Stephanie Piranhona Amanda Piranhona, tá mamando em troca de maconha Tiffany Piranhona, a Carolzinha Piranhona E a Bruninha Piranhona Tá mamando em troca de carona Sou louco por novia, sou louco por novia Oi só panela nova, deixa a linguiça quentinha Sou louco por novia, sou louco por novia Oi só panela nova, deixa a linguiça quentinha Vagavunda do caralho MC lá novamente Fica agora nesse bagulho Calma ai, deixa eu mudar a voz Essa aqui é babu É funk insano, tá? 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 Tá tirando com a minha cara? Tá achando que eu sou loco agora? Sou seu trouxa agora?